LUCAS 8, 15 LUCAS 9, 15 LUCAS 9, 15 É muito importante que nós levemos aos outros também essa comunhão da qual nós fazemos parte. Vamos iniciar com muita fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor do Redentor e a comunhão do Espírito Santo Santificador estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Invoquemos sobre nós o Espírito Santo de Deus. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos ouvir hoje a palavra do Senhor, que vem do Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 14 a 29. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam, João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam, é Elias. Outros ainda diziam, é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse, ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Felipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes, não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça, pede-me o que quiseres e eu todarei. E lhe jurou, dizendo, eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe, o que vou pedir? A mãe respondeu, a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu, quero que me dês agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos diante do relato do martírio de João Batista. Como foi, como aconteceu, de uma forma muito detalhada, muito bem contada. Jesus chorou a morte de João. Inclusive disse que dos filhos nascidos de mulher, nenhum foi maior do que João Batista. Esse homem veio com um propósito único. Tendo nascido de uma mulher considerada estéreo, Isabel, foi para o deserto, quando chegou à sua maturidade. Se preparou. Se preparou totalmente. E a palavra de Deus diz que ele comia gafanhotos e mel silvestre e se mantinha puro. Ele sabia que a sua missão era a árdua, preparar os caminhos do Senhor. Essa era a missão específica desse último profeta do Senhor. Ele falava a verdade. E muitas vezes a verdade que doía na consciência, que doía no coração. Ele mesmo sabia da sua missão. Nunca João se envaideceu. Ele nunca se entregou aos elogios. Nunca permitiu que o poder, ou a honra, ou mesmo a sua força de comunicação com as pessoas, lhe subissem a cabeça. Não tinha nada de vaidade. Tinha um coração muito reto. E, portanto, não se deixou desviar do caminho. Foi um homem fiel até o fim. Admirável, João Batista. Bem-aventurado, João Batista. Exemplo para todos nós que cremos no Senhor. Exemplo de como também nós devemos ir pelo mundo preparando os caminhos do Senhor, endireitando suas veredas. Exemplo de como nós também devemos falar de Deus. falar de conversão, falar de vida nova, de mudança, falar de aceitação a Jesus Cristo. João era como uma seta que apontava para Deus. Ele não era Deus, não era filho de Deus, como verbo, verbo encarnado. E, sabedor da sua realidade, fez muito bem aquilo que foi confiado a Ele. Sabedor da sua condição de missionário, de preparador de almas, Ele cumpriu muito bem aquilo que o Senhor preparou e confiou a Ele como missão especialíssima. Ele pregava conversão, Ele batizava com um batismo de conversão. Inclusive, quando lhe perguntaram se Ele era o Messias, Ele, de forma alguma, titubeou. Pensou diferente. Ele disse, eu batizo com água para conversão. Mas virá aquele que vai batizar com fogo e com o Espírito Santo. E Ele é tão grande e tão maior do que eu, que eu não sou digno nem mesmo de me abaixar para desatar a correia de suas sandálias. Todos nós deveríamos ser semelhantes a João Batista. Pessoas obstinadas na fé, sabedoras da missão que Deus confiara a cada um de nós quando nós fomos batizados. Seguindo o exemplo desse grande profeta do Senhor, nós também somos chamados a uma vida de santidade, uma vida separada, uma vida diferente. Não para quem simplesmente se consagra especialmente ao Senhor, mas para quem foi batizado, para quem recebeu os dons do Espírito Santo no batismo e os confirmou no crisma. Nós deveríamos pregar que o reino de Deus está próximo. Cada vez mais, anunciar a conversão, rezar pelos pecadores, pelas almas que não acreditam no Senhor. Essa é a missão do cristão. Por isso, ele é um baluarte. Por isso, João é um exemplo para nossas vidas. Nós devemos olhar sempre para esse homem e imaginar como nós devemos ser. Pessoas com retidão, pessoas com firmeza, pessoas que sabem o que querem, sabem por que vieram a esse mundo. E em tudo o que nós fizermos, procurarmos ser pessoas sinceras, firmes, fortes, audazes. Nunca nos envergonhemos do Evangelho. Nunca nos envergonhemos da palavra do Senhor. Digamos sobre Jesus e nossa experiência com Ele em qualquer ambiente onde estivermos. Nunca vou negar a Deus porque estou no meio de pagãos. Nunca vou ir na onda porque aquelas pessoas ali não reconhecem o Senhor. Herodes matou João Batista de forma muito covarde. Inclusive, foi induzido a erro. Foi induzido a fazer isso de forma pressionada. Era aniversário dele. Ele tinha chamado todas as autoridades, os grandes do seu reino, para participarem de um banquete. Herodes se apossou. Fazia tempo de Herodíades, que era esposa do seu irmão. E João Batista vivia dizendo a ele que o que ele estava fazendo era errado diante de Deus, que ele iria pagar caro por ter tomado para si a esposa do seu próprio irmão. Por isso, Herodíades também nutria por João Batista um ódio muito grande, uma raiva, uma mágoa, porque João acabava expondo essa realidade publicamente. Ele subia numa pedra e falava para as pessoas o que estava acontecendo. Culpava Herodes. Na verdade, Herodes gostava de João, gostava de ouvir suas pregações. Ele tinha até medo dele, ficava embaraçado com essas denúncias feitas por João Batista, mandou prendê-lo por isso, mas nunca foi intenção de Herodes matar realmente João Batista. E foi nessa festa de aniversário que Herodes bêbado foi seduzido pela filha de Herodíades que estava com ele ao ponto de ele dizer que ela poderia pedir qualquer coisa e ele disse isso publicamente e ele daria nem que fosse a metade do seu reino. E então a mãe diz à filha peça a cabeça de João Batista e ela pediu traga numa bandeja agora a cabeça de João o Batista. As vaidades de um bêbado destruíram a vida de um homem. A irresponsabilidade de um tirano destruíram um profeta. Ele mesmo triste mandou buscar a cabeça de João Batista porque ele não queria ficar em desprestígio desprestigiado pelas autoridades que ali estavam e o viram prometendo que daria qualquer coisa que lhe fosse pedida. Assim morreu esse profeta de Deus. Tempos depois Herodes ouve muito falar em Jesus e começa a pensar talvez por consciência pesada que era João Batista que havia ressuscitado dos mortos. Ele pensava isso. Outros falavam que Jesus era Elias o grande profeta do Antigo Testamento que muitos disseram que foi levado para o céu numa carruagem de fogo que ele nunca morreu. outros diziam que Jesus era um profeta e todos diziam que Jesus era um homem bom. Todas as pessoas nessas três etapas que eu acabei de lhe dizer todos o viam como um homem bom. Mas todos também falharam porque não reconheceram nele a salvação da humanidade. Não reconheceram ali em Jesus a pessoa além do homem bom que ele realmente era. Olhemos para a vida de São João Batista como aquele que realmente buscou viver plenamente a sua missão. E como é bom quando nós nunca nos deixamos desamparar pelas maldades do mundo que podem querer nos tirar do caminho. Como é importante que nós nos espelhemos em homens fortes na fé da história do cristianismo que se dedicaram prontamente a servir a Deus que diziam a verdade e que levaram a sua missão com tanta seriedade inclusive aceitando as consequências de suas pregações. Crer no Senhor amar o Senhor vê-lo como Deus entregar-nos até as últimas consequências a essa missão. João Batista derramou sangue nessa luta nessa missão que ele assumiu a igreja ela nasceu e cresceu regada no sangue de mártires de pessoas que se doaram de pessoas que se entregaram de corpo e alma ao serviço do Senhor podemos dizer que o sangue dos mártires é a semente da igreja podemos dizer que a igreja ela foi regada cresceu e se nutriu fortemente regada nesse sangue deixando germinar essas sementes nós devemos nos sentir não somente discípulos mas também missionários soldados de Cristo nesse mundo escreva aí no chat nos comentários Senhor eu quero vos servir melhor Senhor eu quero vos servir melhor Senhor eu quero vos servir melhor isso é muito importante é um desejo que parte do coração e se expressa aí na teclinha do seu celular do seu computador como é bom quando nós dizemos isso a Deus e permitimos inclusive que ele nos oriente nos ilumine para que nós realmente o sirvamos melhor soldados na fé contra as forças que tentam dominar esse mundo anunciadores do reino pessoas autênticas para servir a Deus realizando bem a nossa missão é isso que nós devemos sempre rogar ao Senhor da vida Senhor que eu jamais desista Senhor que nada nesse mundo me impeça de vos amar de vos servir Senhor que eu vos sirva até as últimas consequências certamente orações assim eram feitas por estes homens lá do tempo de Jesus bem como depois do Senhor ao longo da história de nossa igreja vamos pedir ao Senhor bênçãos e graças sobre nós e que o Espírito Santo nos ilumine nos impulsione para que nós nunca nos cansemos de amar servir e possamos doar até o fim a nossa vida na luta contra o pecado que assim seja amém amém e vamos rezar a oração que Jesus mesmo nos ensinou Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus e o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo eis aqui a serva do Senhor faça-se em mim segundo a vossa palavra e o verbo se fez carme e habitou entre nós Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém vamos pedir a bênção para nossa água agora apresentada diante do Senhor estenda a mão sobre ela ou coloque a mão no seu coração se você não a tiver a nossa proteção está no nome do Senhor que fez os céus e a terra bendito sejais Senhor Deus onipotente que nos abençoastes e renovastes interiormente em Cristo água viva da nossa salvação concedem que protegidos com aspersão ou uso desta água sintamos pelo poder do Espírito Santo renovada a nossa juventude da alma e vivamos sempre a vida nova da graça Senhor Senhor Deus todo poderoso fonte e origem de toda vida abençoai esta água que vamos usar confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença exilada do inimigo purificai e abençoai a água que está neste recipiente agora apresentado por este meu irmão por esta minha irmã tornando-a repleta de energias curativas benéficas transformando essa água Senhor em remédio para o corpo e para a alma e fazendo que ela possa abençoar purificar e proteger aqueles que dela tomarem por ela forem aspergidos e os ambientes onde ela for lançada que esta água afaste o maligno para longe da nossa presença e sirva como fonte de perenes abundantes bênçãos sobre nós em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Beba sua água com muita fé e devoção e faça a sua oração pessoal E enquanto você reza ouça essa prece alma de Cristo santificai-me corpo de Cristo salvai-me sangue de Cristo inebriai-me água do lado de Cristo lavai-me paixão de Cristo confortai-me ó bom Jesus ouvi-me dentro dentro das vossas chagas escondei-me não permitais que eu me separe de vós do inimigo maligno defendei-me na hora da minha morte chamai-me mandai-me ir para vós para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos amém obrigado Senhor amém o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria Mãe de Jesus e Nossa Mãe desça sobre você e todos os seus a alegria a paz a saúde e a bênção de Deus misericordioso ele que é Pai Filho e Espírito Santo amém se inscreva curta dê o seu like encaminhe para outras pessoas e que essas orações estejam santificando sempre mais seu coração comente o que você achou da oração de hoje é muito importante para mim saber o que você pensa como você está sentindo como você está meditando o que você está achando enfim da nossa prece de cada dia fique em paz que o Senhor sempre te abençoe com luz prosperidade e sucesso sempre fique com Deus muito obrigado amém 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 amém